Com olhos de amor Olhaste para mim Coberto de sangue Dor seguiu até o fim Com olhos de perdão Olhaste para mim Meu pecado na cruz Levou sobre si Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Com olhos de esperança olhaste para mim Sacrifício que gerou vida Com olhos de alegria olhaste para mim Junto ao Pai, enfim, eu viveria Viveria o Teu olhar, Senhor Me conquistou o Teu olhar, Senhor Me perdoou Pra sempre quero viver Para o Teu louvor Pra sempre quero olhar Nos Teus olhos de amor O Teu olhar, Senhor Me conquistou o Teu olhar, Senhor Me perdoou Pra sempre quero viver Para o Teu louvor Pra sempre quero olhar No Teu olhar De amor 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 Obrigado.